Aqueles trouxos que tá chegando na época da eleição, que eu quero que eu consiga votar o voto deles de novo. O que eu disser, você fica calado, você apoia. Tudo que eu disser, você apoia, você não diz nada. Fica calado, oxe, eu vou ganhar no papo de novo. Vou ganhar mesmo. Agora tem uma coisa, eu vou mentir, eu vou mentir do que eu puder mesmo. Eu achei que eu ganho mesmo. Eles ficarem bravos, mas eu não ligo não. Eu não ligo, eu vou ligar nada não, eles não estão conversando não. Eu achei que eu ganho mesmo. Eu achei que eu ganho mesmo. Agora tem uma coisa, esse mandato meu agora, eu achei que eu ganho. Não tem quem toma essa minha não, eu achei que eu ganho. Eu estou eleito, eu vou mentir mesmo. Eu prometi, eu prometi, eu prometi. Eles também disseram que se alguma coisa eu fico soltando risada, eu não importa não. Você me apoia, você não diz nada não. Não diga nada. Não faça nem nada de risco para eles não desconfiar, porque eles são bem desconfiados, cara. Eu não cumpri o que eu prometi nesse mandato, mas esse agora eu ganho, eu ganho de todo jeito. Essa eu ganho, tá ganho, tá ganho. Você não faça nada de risco. Gente, eu vou ficar sério. Eu sei ficar sério com eles. Eu menti, eu agora eu mentei muito. Eu prometi, drogado, das mentiras que eu disse. Oxente, eu vou mentir, eu estou alegre, estou feliz. Não tem quem tome essa minha não. Não tem quem tome. Aí vamos fazer tudo, você não dá nem a dia isso para eles não. Você bata palma, você é a prauda mesmo. Quando eu estiver conversando, eu estiver discursando mesmo, é para ser desse jeito. todos os meus secretários, eu vou fazer desse jeito, é para mentir mesmo. Do mais pequeno, mais miúdo, eu vou mandar mentir agora. Agora, essa eu ganho mesmo, eu ganho mesmo. Vou fazer bonitinho, vou fazer bonitinho. Vou rir mesmo, só não vou chorar. Eu vou dar tal risada, eu vou saber que eu estou alegre. Vou dar proposta, tem projetos, tem projetos agora, pronto. Eu só não vou, eu vou comprometer coisas assim, até haviam comprometido. Quem te viu, quem te vê. Eu vou ligar ali agora, rapaz, eu faço um peito lá. O lixo ficou visto, e como ficou. Eu vou ligar ali agora, rapaz, eu vou ligar ali agora, rapaz. Eu vou ligar ali agora, rapaz, eu vou ligar ali. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Isso aqui é para cidade da gente, de estar na elite, vou entrar no final de novo. Isso aqui tudo bem, eu já conheço, rapaz. Isso aqui, eu já conheço isso aqui, tudo bem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, meu senhor? Tudo bem? Isso aqui é o conhecimento, o fazendeiro. Não é claro que vocês conhecem tudo bem, eu já fui bem vindo daqui. Fui bem rotado aqui, sabe que mais outros votos, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Oxe, tem uma notícia boa na nossa cidade de Marmelada, que eu vou entrar na eleição de novo. Vou entrar de novo na eleição para nós ganhar. Notícias boas para a gente. Vocês não estão sabendo as notícias tão constantes que tem lá na cidade. Nós ganhamos a eleição, não ganhamos? Nós já estamos comendo aqui tudo direitinho. Eu quero votos para eu ganhar aqui. Não quero um, vocês querem que saia um voto para eu ganhar aqui. Olha, sabe que noutra eleição que eu ganhei, ela não votou. Agora ela vai votar meu agora, essa primeira vez agora. Primeira vez que ela vai votar, ela vai ter um orgulho de dizer. Votei num perfeito, mas não é nada um cababão. Nessa cidade vai para a fé que tem projetos, tem projetos bons. Tem projetos bons, que esse eu não peço não. Vocês sabem muito bem disso. É, esse fazendeiro ali eu pensei lá há muito tempo. O aniversário dele. Foi muito bom. Tem muita gente. E aquela fumada lá, como é que vai? Tá bom? Tá certo, graças a Deus. Tá bom, tá certo. E aí, prefeito. Você é igual o ano de sexto, rapaz. Só aparece de 4 em 4 anos. Estou com um dente, uma dor de dente da gota serena doendo. Agora é doendo. E você não aparece, não tem metro nos costinhos. Estou com o pé inchado. Olha que espaço no meu pé aqui. Eu vou mostrar você agora. Cadê? 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 Olha a situação no meu pé inchado. Procuro, chego no porquinho. Não tem metro não. Não tem metro não. Não, mas agora nós vamos resolver isso aí. Eu vou trazer um equipe de metro para a sua casa. Você? Vou trazer um equipe de metro para a sua casa sempre tratado. A saúde vai ser nota mil. Será? Vai faltar agora. O que faltar agora pode vir. Eu vou notar. Eu vou notar tudo o que eu vou fazer agora. Agora pode dizer que agora vai dar certo. Então nesse ano que vai ter eleição. Se aproximando as eleições. Quer dizer que agora vai aparecer as coisas, né? Aparece mais certo porque é bom. É porque a eleição, essas coisas assim. Atendeu o inverno. A chuva só vem no tempo do inverno que é bom. E tudo vai dar certo agora. Não vai faltar nada. Ah, entendi. Não vai faltar nada agora. Entendi. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Porque quando chega essa época aí aparece tudo, né? Aparece, ô cheiro. Não vai aparecer mesmo. Porque agora tá bom. Só tá faltando chover agora, né? Eu tava trabalhando. Cês sabe que eu trabalho muito. Viu a cidade da gente. Tá maravilhosa. Esses problemas não vai ter mais não. Saúde. O que vem eu resolvo. Eu resolvo agora. A gente tá bom demais. Agora eu tô reunido. Tô com um grupo unido. Meu grupo tá unido agora. Tá bonito meu grupo. Tá bonitinho meu. Tá bonitinho meu. Boa tarde senhoras e senhores. Meus amigos aqui da cidade de Marmelada. Com mais uma vez. Vou trabalhar nessa eleição que eu quero ser eleito. Vocês já me conhecem muito bem. Eu sou um dos maiores presidentes do Brasil. Sou o maior prefeito do Brasil. Com muita alegria. E com vocês. Com fé em Deus e o povo. É esse prefeito de novo. O que eu não terminei de concluir nesse mandato. Nesse agora eu vou concluir tudo. Vou fazer mais coisas bem encaminhadas. Bem encaminhadas. Muito bem pro senhor. Eu sei que já é um eleitor muito bom. Decente. Me ajudou muito. E eu vou o que tiver faltando. Eu sei que não tá bom as estradas. Mas eu vou ajeitar. Eu vou asfaltar tudinho aqui. Fazer cabelo do município dessa vez. Vou deixar tudinho. Asfaltado as estradas. Vou deixar tudo descendo. Os metros. Vou fazer. Pra atender aqui nas casas também. Na zona urbana. Eu vou mandar atender pra casa. Porque eu quero deixar tudo descendo. Eu ganho essa eleição agora. Com todas as forças. E vontade. Com fé em vocês. Vocês me apoiem. Nós estamos todos unidos. Eu tô com equipe. Tô com equipe de vereador. Tudo primeiro. Vai eleger tudo. E os vereador tudo. E vai ser eleito. Mais prefeito. Mais prefeito. Cadê a verba que veio? Que veio pra atender os municípios. No hospital. O povo tá tudo doente a partir do coronavírus. A maior. Olha. Uma bagunça. As cadeiras tudo quebradas. E como é que fica. Esse lado aí. O que é que você me responde a respeito disso aí. Como é que fica. Boa pergunta. Boa pergunta. As velas tá tudo estufadas. Olha. Tá tudo estufadas. Essas velas. Mas elas tão pulando. 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 Ela chega. Ela chega no costo da prefeitura. Calma aí. Vou deixar tudo. Maravilha. Vou deixar tudo direitinho. Isso aí. Não é problema não. Acabou-se isso. Não é demais não. Ele tá caminhando agora. Se aproximando as eleição. Tá se aproximando as eleição. Oxente. Vai aparecer tudo. Remédio. Tá faltando remédio. Tá chegando. Cadê o meu remédio? Cadê o meu remédio? Cadê o meu remédio do potinho? Aquele remédio que eu tomo do meu lado. Cadê? Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. É porque eu vim de longe. É porque eu vim de longe. Tá chegando. Poxa e nunca chega. Mas chega porque eu vim de longe rapaz. Tá vim de longe. Ah rapaz. E o negócio é ser isso mesmo. Tá vim de longe. Tá vim de avião. Mas parece que tem uma grepe lá agora. Tem uma grepe. Demorou um pouquinho. Mas chega. Tá faltando. Tá faltando atender umas demandas aí. Viu? A estrada mesmo você só. Ah tem tudo. Você agora tem que fazer o quê? Tem que criar asa pra passar nas estradas agora. Rua. Tem que criar uma asa. Porque tá faltando estrada. Tá faltando um monte de coisas. Tá um absurdo. Viu perfeito? Mas tá vim. Tá chegando. Tá tudo chegando. Tá tudo chegando. Tá tudo desestufado essa velha. Tá tudo desestufado. Eu espero. Eu espero. Chega mesmo. Chega mesmo. Chega mesmo. Eu já vim. Eu prestei atenção aqui. Tô vim pra essa nação. Lá onde já monta tipo com isso. Não tá esperado por causa do município. Essa aqui é uma casinha no ciclo. Tô vim pra pesquisar. Tem a casa do homem do campo. Sempre assim. Mas por fim eu vou. Eu vou abarquecer essas cisternas d'água. Tem 18 carrupis pra atender na cidade. Vou fazer umas irrigação aí. Nessas terras. Pra plantar tomate. Pra plantar mamão. O que quiser. O que quiser eu vou ligar. Os terrem do município. Tudo pra o povo. E vocês que quiser pedir alguma coisa. Pode pedir aqui. Que eu falo desde vocês. Perfeito. Cadê meus aparelhos? Que o senhor me prometeu. Eu falo. Foi ou não foi. Mas agora vai vim dois. Dois. Vai vim dois aparelhos pra vocês. Vou até anotar aqui. É porque naquele dia. Parece botar debaixo. Da gaveta da prefeitura. Lá. E não entregaram não. Foi. Por isso foi a causa. Que eu não. Mas agora eu vou anotar. Aí né. Que eu vou botar aqui. Na minha agenda. Vai ser. Vou anotar aqui. Vou ficar dois aparelhos pra vocês. Dois. Se quiser alguma coisa. Alguma coisa. Pode pedir aí pessoal. Se aí. O senhor aí. Que é um eleitor decente. Aí precisar de alguma coisa. Pode pedir. Isso. Pode vir. Eu já queria. Eu já queria. Mil pontos. Eu queria. A gente montou da minha moça. Que ela tá sem. Eu vou botar quatro. Vou botar quatro mil. Vou botar quatro mil. Aqui tá. A gente tá no seu bolso. Vou passar o cheque. Pra você. Alguma coisa mais. Essa aí. Eu vou pagar a faculdade dela. Pra juíza de direito. Pode contar. Tá na maior faculdade. Aqui. Eu vou estudar. Eu vou estudar. O que ela quiser. Rapaz ali. Rapaz ali. Muito decente. O que ele quiser. Advogado. Engenheiro. O que ele quiser. Eu vou pagar os estudos. É tudo por minha conta. Eu não tava aqui. Tudo assim. Tudo indireitinho. Que sempre é desse jeito. E o senhor aí. Tá a cabeça. Vai sentindo a gruta. O que é que tá faltando. Precisamos de muita coisa né. Não, não, não. A gente precisamos de muita coisa. Mas a gente. Assim. Fica um pouco meio receio. É. Na outra vez que você promete. Eu não saio. Ficou só no. Na. 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 Se for. Foi. Foi. E agora. Como é que você vai fazer. Eu vou dar um carro novo. Vou dar um carro novo a você. Você vai lá na. Na. Na loja. Qual. Qual que você quiser. Do que você quiser agora. Qual que você quiser. Eu tenho risada. Porque. Tá achando gato. Eu tô achando muita fralinha. Poxa de conta da prefeitura agora. Rapaz. A prefeitura tá boa. Tá tudo cheio de dinheiro. Agora tá cheio de dinheiro. Agora eu vou. Por que que eu não vou resolver esse problema. Eu quero dar a lista. Eu quero voto. Pode dizer. Um carro. Outro outro. Pode escolher. Dois carros novo. Tá na loja. Eu só acredito. Eu só acredito. A coisa vai acontecer. Vai. Hoje tá. Que eu vou passar lá. Aqui. Vou passar o chefe pro menino aí. Agora comigo aqui tá assim. Eu não tô entregando. Essa. Essa programação dessa eleição. Quem tá notando agora é eu mesmo. Tô notando. Não quer ver que agora não sai. Que sai tudo direitinho agora. Pago com o povo quiser. Já prometi muito. E vou assumir tudo. Não vou. Esse mandato meu agora. Eu vou pagar as contas direitinho. Porque eu vou ficar tudo com o dinheiro no bolso. Tudo feliz. Vai deixar uma maravilha o município. E você não assumir. Você não ganha. Poxa. Ganha mesmo que eu vá assumir. Todas essas coisas aqui. Vai importar nas mãos do povo agora. É que não fica só aqui. Não fica não. Com a coxinha. Não fica não. Porque agora aquele dinheiro que eu tenho lá. Aquele dinheiro que eu tenho lá. Debaixo do colchão. Eu vou gastar todinho agora. Agora. Então galera. Aquele dinheiro que eu tenho lá. Que feliz com você. A palavra para mim. É. É. É.